Gente, tivemos problemas técnicos, mas a gente tem uma técnica aqui que é a Taline Araújo, já resolveu, quem quiser e puder compartilhar essa live aí viu, quem quiser e puder compartilhar essa live, por gentileza, compartilhe, deixe seu like, beleza gente? E lembrando que o nosso canal, o Ilha Pitbull, no Youtube, entre no nosso canal lá, se inscreva, ative o sininho, ative o sininho, viu, pra quando chegar novos vídeos, vocês curtirem aí em casa, beleza? Beleza? Brevemente estaremos fazendo uma live pelo Youtube, viu, que o Facebook tá fazendo agora, brevemente. E lembrando desse momento que estamos passando aqui gente, viu, é um momento que infelizmente todo mundo está passando, Mas brevemente estaremos todo mundo bem, vamos superar tudo isso, se Deus quiser, viu. E sempre lembrando que a gente tem que ajudar as pessoas que estão em necessidade, às vezes com alimento, com a palavra também, né, às vezes uma palavra de... Viu, viu, o apoio aqui do Ilha Pitbull, Rian Show, Delcinho, estilo top, viu. Tamo junto, misturado, e quem quiser fazer doação de alimento, é só entrar aí, chama no mensagem, no Whatsapp, todas as nossas redes sociais aí, quiser fazer doação de alimento, estamos fazendo uma live solidária aí pra vocês aí, entendeu? Pra tá ajudando as pessoas que precisam, tem quantas pessoas que estão realmente precisando, viu. Espero a colaboração de todos que Deus tocar no coração, pode ser um guia de alimento, qualquer coisa já ajuda. Todas as pessoas que estão passando por necessidade, viu. Vamos ajudar que Deus multiplica. Não vamos cessar só na gente, vamos cessar nas pessoas que estão precisando, entendeu, gente. Tamo junto, é só entrar em contato aí, pelo Facebook, Whatsapp, Whatsapp é 011-95906-6657, viu. Quem quiser entrar em contato aí, pra tá ajudando, vamos fazer algumas cestas aí, pra ajudar as pessoas que estão aqui em dificuldade. Tamo junto, é misturado. Joga aí, menino. Aô, trem. E aí? 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 Para de se enganar, 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 tá quebrando cabeça. E aí? E aí? Faz de mim isso aí, tá com saudade de mim Com saudade do seu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Tá gravando esse sujeito, volta aqui pro seu pego Esse seu namoro tá ficando feio Tá gravando esse sujeito, volta aqui pro seu pego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama E tamo que tu se engana E aí menino Depois põe aí pra mandar um salô, viu? Por gentileza Alô, vovô Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, age bem Tá com saudade de mim Com saudade do seu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Tá gravando esse sujeito, tá gravando esse sujeito Alô, Lúcia, cunhado Tá gravando esse sujeito, tá gravando esse sujeito Alô, Patrícia Pérez Compartilha, Patrícia Alô, Maria Albelange Prima Tamo junto, velho Bora É nóis Compartilha Alô, Valéia Catlin Júnior Marques Beliçados Alô, Lima É sem sabera de novo Não sei aonde isso vai dar É dia de chuva em dobro Não sei se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem chorar Fica sem ligar E aí Aí eu bebo E fico todo Demo de nada E no meu nome Esqueço Tu, Tu, Tu Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico todo Demo de nada E no meu nome Esqueço Tu, Tu, Tu Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Eu não bateria o seu amigo, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Eu não bateria o seu amigo, bico, bico Alô, Francisca Souza Gente, quem quiser compartilha Quem quiser passar o CD do Dan Mendes aí E Joe Brothers Aí ó É só clicar no link aí, viu Lembrando que dia 17 Dia 17 é a segunda tarde, viu A live No YouTube No canal Joe Brothers Danilo Mendes e Joe Brothers Esta pera de povo Você é onde isso vai dar Ela que não cuida não, viu Não sei se eu vou lembrar Fica sem beber Fica sem chorar Fica sem ligar Aí eu bebo E fico tão lembrou de nada E do meu nome Esqueço Gosto Gosto Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tão lembrou de nada E do meu nome Esqueço Gosto Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Compartilha Compartilha essa live aí, gente Compartilha Vamos juntos Compartilha aí, pai Compartilha a live Deixe seu like aí Lembrando do canal William Pitbull, viu Vamos lá Vamos lá no YouTube Canal William Pitbull Deixe seu like lá também Compartilha aí, menino Tá o jogo William Pitbull em reação Especialmente hoje O Telson No violão Vê, menino Tá o jogo Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela me escutou pra mim O Dudu me perguntou E aí, não tem graça? Eu e o Sondinho pra ele assim Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela me escutou pra mim O Dudu me perguntou E aí, não tem graça? Eu e o Sondinho pra ele assim Mamãe é mal, hein? Mamãe é mal, hein? Imagina uma novinha Com sozinha E aí, mamãe é mal, hein? Imagina uma novinha Com sozinha desse jeito Esse que pontão Esse que pernão Esse que beitão Desce o cantor, hein? Desce o cantor Esse que beitão Esse que beitão Aí, desce o mulher E aí, tem Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Fala, rapaz E aí, não tem graça? Eu e o Sondinho pra ele assim Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela me escutou pra mim Eu e o Sondinho pra ele assim Eu e o Sondinho pra ele assim E aí, tem graça? Esse que tomou meu chazinho Mamãe é mal, mãe Também por um jeito E aí, tem E aí, mamãe é mal, mãe Imagina uma novinha Só lia desse jeito Isso que podão, isso que pernão Isso que peitão, é meu Deus que mulherão Isso que podão, isso que pernão Isso que peitão, é meu Deus que mulherão Até que FM, até que FM Aqui no Salvozinho E aí Ed, ó a bermuda É bom demais, Júlio Júlio, Júlio Gente, compartilha essa live aí, gente Compartilhe Desce o dedo aí, deixe seu like Lembrando do nosso canal aí O William Pitbull Entra lá no Youtube E os vídeos Estaremos trabalhando nesse canal aí agora, viu Postando vídeos, inclusive Essa live Estaremos colocando lá também Né, Thaline? Estaremos colocando lá Pra tá bombando esse canal aí, gente E tem que bombar esse canal aí Pra gente fazer Pelo Youtube, viu Pelo Youtube Se Deus quiser Precisamos de mil inscritos aí, viu Mil inscritos Pra tá fazendo A live pelo Youtube Então, vai lá Vai lá no Youtube Escreve William William Pitbull Entra lá no canal Se inscreve Ative o sininho Viu Deixa seu like em todos os vídeos Deixa seu like em todos os vídeos Aqui, ó Like E manda ver, viu Vamos juntos aí, velho Alô, menino Chama a pessoa Alô, Luísa Polifácio O alô pra família Quinta Junto e misturado, viu O demais, Júnior Alô, Jéssica Lima Bota pra voer, menino Compartilha essa live aí Enquanto o povo A nossa gente ganha Enquanto o povo fala A gente ama Tá Traço da maldade E o nosso amor A cada vez A sorte Vamos cá A boca Ninguém duvidou A gente Junto Tá Dando A sorte Quem diz que a gente não dava certo Que no tempo não combinava Dá-se maneiro de raiva Dá-se maneiro de raiva Quem diz que era só mais um danzinho Na semana, não Dá-se maneiro de raiva Dá-se maneiro de raiva Não sou isso Tô por na cara Enquanto o povo A nossa gente ganha Enquanto o povo fala A gente ama Na cama Não tem espaço Pra maldade E o mundo Tá querendo A massa A lanção E o nosso amor A cada vez A sorte Vamos calar A boca De quem duvidou A gente Junto Tá Dando A sorte Quem diz que a gente não dava certo Que no tempo Dá-se maneiro de raiva Dá-se maneiro de raiva Quem diz que era só mais um danzinho Da semana, não Dá-se maneiro de raiva Dá-se maneiro de raiva Quem doce Você conhece que era só mais uma dança De ruim A imaginary Chama Alô Cato Oliveira Alô Cato Oliveira Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de novo pra mudar Só que deu errado, deixou de falar Neguchinho é minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebem no cachaça Você, meu amigo, não deu certo não É melhor vencer com o picador do peito do coração E meus amigos solteiros Eu solteiro de novo, amigo eu odeio É só mandar mensagem pra Jéssica Meus amigos solteiros, eu tava brincando Bora bebê, eu solteiro de novo Amigo eu odeio, eu tava brincando Eu tô aqui, mas tô bebê não, viu amor Eu tô aqui, mas tô bebê não, tô de boa É o Unimai, Unimai Chá de gordo É, é isso aí Daqui a pouco você cai com o chá de gordo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Alô, tô em salda A sogra direta me será Filhos do caixas E você, meu amigo, não dá certo não É melhor vencer com o picador E meus amigos solteiros Eu tava brincando Bora bebê, eu solteiro de novo Eu tava brincando Bora bebê Eu sou amigo, eu solteiro de novo Bora bebê, eu solteiro de novo Amigo eu contei, eu tava brincando Bora bebê, eu solteiro de novo Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite, viu? E aí, José da Silva Alô, moço de labirota É show, papai Aê, eu falei pelos afralda É o vivo, gente, é o vivo, viu? Hoje, menino Aí é moral, viu? Aí é moral, aí é moral É bom demais, Júnior Gente, compartilha aí, deixa seu like Compartilha essa live aí, deixa seu like Por gentileza Aqui é o William Tiburrinha, sou o Delcinho Produção Taline Taline Produções Júnior Produções Budinho Produções Tamo junto, Budinho ali, Budinho Produções É o quê? Encheu o copo? Aqui, ó Ai, vai parar Olha o chá de boda aqui, ó Olha, olha É bom demais, Júnior Esse povo vai acabar ficando bem, viu? Eu tô achando que esse povo vai ficar bem, bô Gente, é o vivo é assim mesmo, viu? É a participação, Pedro A outra, hein? Eita, Aline Produções Tá dando energético que eu não tô vendo Por favor Ei, gente Solta aí, solta aí, solta aí Solta mais um, Júnior, vai Aô, menino Aqui, Darlene, ó Aqui, mamãe, ó Aí Só um pouquinho, só um pouquinho É um gelo aí, um gelo também Aí só um pouquinho, só um pouquinho E aí, menino E ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Arrecatada do lar Mas se deu mal O menino não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu vou te bancar E amanheceu Pode ir embora Já tem um homem Cernando pra fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um homem Cernando pra fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Aô, Riva Aqui, meu patrão Aqui, ó Já, obrigado Vou aqui Aqui, ó Tamo junto Aí, Júnior Tchau E ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Vou ter meu banco Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu vou te bancar E amanheceu Pode ir embora Até o bem Cernando pra fora Foi um prazer Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Até o bem Cernando pra fora Eu ligo pra ti Cernando pra ti Ô, Júlio É bom demais, Júlio Alô, César César, Natal Vamos juntos, hein Compartilha, gente Bora, 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 bora Bora Bate, Silva, Bruna, Andréu Porrão pra ser bom, nem se ele derriou A botava, a chamba e a poeira levantou Assim tá tudo doido, tudo querendo dançar Para então tocando e bota o povo pra dançar Porrão pra ser bom, nem se ele derriou A botava, a chamba e a poeira levantou Assim tá tudo doido, ó o juro passando, eu juro Ó o juro passando, ó Ó o juro passando, passando o viseiro Ero, 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 como você é do viseiro Como você é do viseiro Botava, a chamba e a poeira levantou Ero, 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 como você é do viseiro Ero, 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 como você é do viseiro Ero, alô, Maria, ela, Maria, a melanja Já vai César César da Samara Vamos junto A boca e a poeira Olha a Lúcia Lúcia Rodrigo Neves Ero, 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 como você é do viseiro A boca e a poeira levantou A boca e a poeira levantou Assim tá tudo doido, ó o juro passando, eu juro passando, eu juro passando Eru, 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 como você não vim ser Eru, 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 como você não vim ser Eru, 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 como você não vim ser Eru, 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 só não põe o cabelo, viu? Só não põe o cabelo A bota vai ser A bota aí, ó Tá ouvindo? Chama, chama, chama Chama, 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 chama na pensão Eru, 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 eru E aí, mais uma Mais uma, meu batrão Procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Olhei da voz no meu celular Não te esqueci, veja como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga Só daí da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Não te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que vai se a te esquecer E lembrando que hoje é sábado Vão todo mundo tomar banho, viu? Sabadão, Deus E ó Demônio e banho Eu prometi em você Mas hoje não é meu dia de sorte Olhei da porta no meu celular Não te esqueci, veja como é que pode Alô, Jossara, olha Eu não te tirei da mente O álcool não apaga Nada ali da gente, amor Alô, Elvis Elvis E Kelvin Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que vai se a te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Alô, Elvis Alô, menina Alô, demais, Bruno Vão compartilhando essa live aí, gente Vão deixar o seu like Compartilhe Bruno Pavel Vão junto Dá mais um aí Alô, Jaqueline Lima Chama na pressão, Bruna Bruna Andréu Banho? Banho tem que tomar hoje, Bruna Tem que tomar hoje, viu Hoje é sábado Tem que tomar banho Sábado é de tomar banho Aqui tá frio Aqui em São Paulo tá frio Mas também, né Alô, Anderson Silva Lima Tamo junto, hein Tamo junto Alô, menino Chama na pressão, meu patrão Vamos compartilhar aí, gente Essa live aí Sábado à noite Todo mundo em casa Curtindo aquele porrazinho gostoso, viu E brevemente saímos de volta E brevemente Só Deus sabe Mas brevemente Chama na pressão E aí Agora Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não vou ver que você será Coração vai cicatrizar E uma hora Sei que vou te esquecer Te era bem doido e me machucar Já tenho meu perdão Daí será do que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando ter saudade Vou ter saudade por dormir Com ou sem mim É assim Com ou sem mim Lembra não Lembra não Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Me deixa livre pra viver Eu não aproveitar Eu não aproveito Eu não aproveito Com ou sem mim Com ou sem mim Quando eu percebo Que eu não sou Que não vai achar O meu amor Mas tem que aceitar Que é assim Com ou sem mim 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 Viva em mim Cachaça, um ar Joga a pressão em mim Bora Fui no porro Tá mamãe, tá mamãe, tá E tudo mundo dançando O balinho, balinho O bebê com o Com a novinha no canto Saiu rasgando No porro No meio de Os minuncios E o bucicha No balançado O bem Dizia assim Tu tá Tu tá querendo Tá gostando Tá gostando Tá gostando Seja Maria Tu tá querendo Tá gostando Tá gostando Não tá Quero o véio, né A dojinha, né Vem pro véio Tu quer o véio Tu quem sabe Chega e tem A dojinha, né Aliás começou Compartilha, né Compartilha live, gente Chama na pressão Aqui não tem piscina pra gente cair não, que nem luz de mila Fui no porró, na mamãe, no sã, na, na E todo mundo dançando, mori, mori O velho pegou com uma novinha rogando Saiu casgando no porró, no bingi Nos minutos e o mil do cicha O balançado no velho dizia assim Tu tá querendo dar, você não tá Será que o Conar vai reclamar? O Conar vai reclamar, será? O Conar? Tu tá querendo dar E o Júlio, o Júlio tá fraco, né? Tá nojinha, né? Vem morrer O que é no velho do cicha Ai, pai, para E a Jéssica Júnior Subiu Liga o rastreador, vagabundo Ai, pai, para E aí Começou aí, menina Alô, treino Bonimar, 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 Bonimar Alô, Bia Oliveira Bia Oliveira É, Vezinho Santos Assisti aí, Dedé Ô, Dedé A rocha, hein, mãe? A vaguejada começou Sarei não doendo Assina tudo Me olhando Querendo me conquistar Pelo lajada na mão E o copo na boca E o vaqueiro Tá maluca Mas que eu ninguém Vá pegar O levante Não importa A gente chama na fioca Churrava no lecó Mas de mim é que o Eu não vinha Me escuta o salório Lutarei no meu cavalo E o marim passeia Luta logo, vai Luta logo, vai Vai quicando e rebolando É o galope do papai Luta logo, vai Luta logo, vai Vai quicando e rebolando É, Dedé Sambri É, Dedé Sambri Tamo junto, hein Estilo top, velho Ao vivo, hein Ao vivo, meu patrão A vaga A vaga Começou os faredes Tocando Azeitei Tudo Me olhando Querendo Pico Pelo lajada A mão E o copo na boca E o vaqueiro Tá maluca Mas que eu ninguém Vai pegar Ele é grande Não importa A gente chama A manhã E suava A mão E torna De mim Pelo lavinha Me escuta Sambri Não tá indo Trabalho Pelo lavinha Passei amor Luta logo, vai Luta logo, vai Vai quicando e rebolando É, Dedé Não tá no meio Tanta, vai Luta logo, vai Alô, Maristela Maristela Bem Menezes Luta logo, vai Já, já Viu, Paulo? Já, já, já Luta logo, vai Luta logo, vai Alô, Gabriel Júnior É, Boni, Mar, Júnior E o Liana Morales Gonzales Ei, toca onde Gustavo Lima aí Meu amigo, meu parceiro Paulo Castro Alô, Remilson Oliveira Remilson Oliveira É, menino Vamos junto, né Chacarine Lima Bora Aí, Paulo Você mediu Toma na hora, hein Quem quiser a música, gente Pode fingir Pode fingir Ei Quem caiu uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu te sinto Que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me perder Se você sentir esse amor do tanto Você sabe fazer Se vir esse amor do tanto O que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu não quero ir Não vou mais Se fica bilo Bilo Bilugido E eu fico no Fico no Vagraído Se fica bilo Bilo Bilugido E eu fico no, fico no, vai cair E cai uma vez, vai cair três Só tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou esquecer Cê fala que minha mãe só vai me prender Se você sentir esse amor do cão, cê sabe fazer Se vir esse amor do cão, o que me vai fazer? Quando você vem e vai, eu quero ir dar um mais Cê fica milu, milu Ô, você, que negócio é esse amor? Não sei o que é Lá caído, cê fica milu Bora, Ravela, neguinho Vivo tinto, e eu fico nu Ei, Slane, Chaves, tamo junto E aí? Gente, quem quiser música pode pedir que a gente toca, viu? É ao vivo, é ao vivo Pode pedir música aí, pode pedir Alô, baby, e Wilson? É o baby, meu patrão Aí, baby, tamo junto, hein? É nóis, meu patrão Baby, vem sem moral, viu? Eita Tá pedindo desejo de menina aí Sabe alguma? Desejo de menina Ô, você pede uma mais fácil aí Pede uma mais fácil Ô, Júnior Que isso, rapaz Eu vou tocar a garçinha preta daqui a pouco O Júnior pediu também, viu? Alô, tá ali em produções Multinho produções É, menino Tamo junto, hein? Tamo junto, misturado E lembra, gente? E da área, viu? Estamos aí fazendo essa live A primeira vez aqui no Facebook E lembrando Lembrando Que brevemente Estaremos fazendo pelo YouTube Pra isso Precisamos que vocês se inscrevam No nosso canal Lá William Pitbull Vai lá no YouTube Escreve o William Pitbull Certo? Se inscreva No nosso canal Ative o sininho Certo? Ative o sininho Deixa o like Em todos os vídeos Pra tá Mete o dedo Faz que nem o Tiringa Mete o dedo lá, viu? Pra tá ajudando a gente A gente poder Fazer uma live Vê no YouTube Né? Tá ali em produções Únimo Aí, Únimo Larga o dedo Viu? Que é de graça Cobra não Larga o dedo Nessa porra Compartilha também Que é de graça, gente Vocês vão gastar um cintado Compartilha essa porra aí Porra Tem que dar valor Os artistas que tá aqui Que é nosso Pra sair que o Gustavo Lima É moral Mas Né? É ó, Via? Vamos dar valor Nosso artistas aqui Como é que é? Cuidado com o Coná Ó a cachaça aí, ó Eita porra Os caras já secou um litro Olha Menino Rapaz Ô pincelê danado Oxi Apareceu um salvadinho aqui, ó Alô, Lúcia O quê? Lúcia, já tá bêbado, é? Ah, tá lindo, tá bêbado Já tá bêbado já Já veio dois de uísque Ha, 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 ha E aí? O tempo passa e o dia-a-dia Mas eu sou que o cita só me agravia É impossível Quero te amar pra sempre Temos dois adolescentes Fazer planos para os dois Quero um bom rei de ciúme Avizcando o guarda-nabos E aí? Escaixando nas salabras Pra dizer que eu te amo E os aumentos são passando Com maciças no cigarro Meu grande amor Meu grande amor Acende Com maciças Na montura de um retardo Você é pouco dessa música Gente, você é pouco Pires como maciça é pouco O tempo vai Sem a gente E a sombra de um rei Tudo bem Eu sei, pô É impossível A magia é cheia Nenhum Alô, baby, cá Trinta horas Estão junto Quero te amar pra sempre Se de novo adolecer Deixa a valeta aí, ó Vamos para o meu Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Avizcando o guarda-nabos Avizcando o guarda-nabos Avizcando nas salabras Ei Pra dizer que eu te amo Grande amor Do som passando Com maciças no cigarro Meu grande amor As imensas ficam presas Na montura de um retardo Joga alô Alô do Andubai Alô do Andubai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem, você visualiza E você não ressure Se quer machucar Depois facilita Desse jeito você vai Abaco a minha vida Alô, Dona, vai Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, Dona, vai Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa E já é Chega na peça O anãozinho, o anãozinho O galã Alô, galã do forró Tão junto, hein Alô, Rote Bala Produz a CD Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem, você visualiza E você não ressure Se quer machucar Alô, galeguina, se comenta, velho Acabar com a minha vida Alô, Dona, vai Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, Dona, puxa uma moda Puxa uma moda E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, Pachó Esportes Aê, Pachó Esportes É, menino, é bom demais, hein, Júnior Puxa mais um, hein, vai E aí Tamo junto Moniol, Lu Zé, Moniol Menção no bem, você se merece, hein Mas a sua história não vai acabar Vou policial, vou causa de uma amiga, de uma amiga Então agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela não dissera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, hello Tudo bem contigo Cadê meu beck vocal? Sumiu, foi? Me traí Cala o meu capô, estava aqui Tá com a boca ocupada Falando ela, ei Tanto que girei Só assim que eu errei Fui em casa Oba, a cuba é minha Eu sei que eu sigo agora Oba, depois dessa eu tô na cidade inteira Cidade inteira Aô, menino Foi demais, ô Eita, menino Bom demais, hein Alô, Clê Histon Clê Histon Alves, tamo junto A família Alça aí com força, viu Alô, Valmi Alves Júnior Assistindo aí também, ó Alô, Dona Sonha Dona Sonha É a mamãe, né Alô, Fabrício Tamo junto, meu primo aí Tamo junto, misturado aí Compartilha a naiva aí, gente Compartilha Compartilha, tamo junto É bom demais, Júnior E tomara que o Conar Não tire essa live do ar, viu Hoje tem cachaça Não tô bebendo que nem o Gustavo Lima, não Que bebeu 3 litros de whisky 57 lungo e neck É, é, o homem Bebeu com força, viu É, menino Rapaz, o áudio E o vídeo tá show de bola, viu Tá que nem Tá que nem a do Gustavo Lima Só botava isso aí no YouTube Alô, tá aí, posições Deu trabalho, mas chegamos, viu Chegamos com força E aí, menino Alô, Carlos Merenci É nóis, tamo junto É nóis, monstro Alô, Riancho E aí, para de se encantar Para de se machucar E aí, a cabeça E aí, a timinha Tá com saudade de mim Com saudade do seu amigo Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Lága logo esse sujeito Volta aqui pro seu amigo Esse seu namoro tá ficando feio Lága logo esse sujeito Volta aqui pro seu amigo Lá, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Lá, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Cuidado porque tu se enganar Ei, para de se encantar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, a timinha E aí, a timinha Tá com saudade de mim Com saudade do seu amigo Esse seu namoro tá ficando feio Lá, cidade inteira Lá, galo esse sujeito Volta aqui pro seu amigo Esse seu namoro tá ficando feio Lá, galo esse sujeito Volta aqui pro seu amigo Lá, galo esse sujeito A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E pra boquê tu se enganar Colaborou aí, viu? Vai tá fazendo a sexta pras pessoas aí O que mais conhece é o Edmilson? O amigo Edmilson aí Colaborou aí É, bom demais Com a sexta base aí também É, Edmilson lá da Udebrecht Menino E o Tropicália Hein? Planeta de cores Tropicália Eita, miséria Ele nasceu, hein? Planeta de cores Aô, menino Vamos tocar Vamos tocar André Saquino A Silva Vamos tocar Pode deixar, viu? Vamos tocar Planeta de cores O Neymar e Júnior Compartilha aí, gente Compartilha essa live aí Deixa o like E lembrando que o canal da banda É o William Pitbull Vai lá no YouTube Certo? Ainda lá Se inscreve Deixe seu like Ative o sininho, viu? Deixe seu like em todos os vídeos aí Pra poder ajudar a gente Beleza, galera? E compartilha essa live aí Que brevemente Está aí nos fazendo Pelo YouTube, viu? Se inscreve lá no nosso canal Com gentileza Estamos agradecendo A todos vocês Que estão assistindo essa live aí Tamo junto, pistola Tem muito mais sorró, viu? Muito mais sorró E aí, menino É o livro É o livro E aí, menina Podemos bloquear nossos caminhos De dizer, se você ouvirás E aí, menino Nossa história não foi só Um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, já vai para nenxar Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer Mas talvez o amor não se estonde, cabeça e silêncio pode subir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor, só se negar assim Esse planeta de corris Esse planeta de corris É difícil para as ruas, por isso comprei junto com cabos As lembranças quando vem, nos emocionam As coisas que desvia, e hoje com remorso E você chorar Mas não dá mais Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer Mas não vê E o amor não se estonde, esse silêncio pode subir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor, só se negar assim Esse planeta de corris Mas não vê E o amor não se estonde, esse silêncio pode subir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor, só se negar assim Não se pode, não se pode negar o amor, só se negar assim Esse planeta de corris Esse planeta de corris Este planeta de corris Esse planeta de corris Um e mais, Júlio, ao vivo, menino! Aô, trem! Ei, toca uma Rechtsenha e que Mary e Juliana, que pediram. Mais tempo! Talim de Produções, Alojou e o Sobrito Henrique e Juliano Qualquer uma, qualquer uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aê, meixa, vamos vai! Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A cama que se deu proposta E não posta E ela me deixou bebendo de ouvir A cama ainda tem O cheiro do shampoo A e a meixa ainda tem Ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou viver E homenagem a saudade que eu tô Da minha serosa E juro na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver E homenagem a saudade que eu tô Da minha serosa Será não vou dar pra mim esse mundão Vou já gravar agora Taline, Taline, olha a música de Rio E julgando os comentários Eu mandei Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A vaca de sol O dedo da aliança Embora que ela deixou Tem menos que um mês A manha ainda tem O cheiro do shampoo A minha mente ainda tem Ela usando o mesmo Deu em pó azul Por isso Essa gelada eu vou viver E homenagem a saudade que eu tô Da minha serosa E julgando a minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver E homenagem a saudade que eu tô Da minha serosa Será não vou dar pra mim esse mundão Vou já gravar agora Valeu, Taline Aparece, Taline Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A vaca de sol O dedo da aliança Embora que ela deixou Tem menos que um mês Na cama ainda sem O cheiro do shampoo A minha mente ainda tem A emoção Aquele bebê do azul Essa gelada eu vou viver E homenagem a saudade que eu tô Da minha serosa Que julgou na minha cara E a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver E homenagem a saudade que eu tô A minha serosa E aí Chegada eu vou dar pra mim esse mundão Vou já gravar agora E aí E aí E aí Ao vivo, hein? Mordinho, mordinho, quer morrer, porra? O início é assim, tem um outro até que dá O carro do seu lado, não precisa ligar mais Só que foi o que tem um... Pode dançar, mas tá? Pode dançar, mas... E até lá, vira o mesmo final Só ia pra onde ela tava Ela mexia no rosto de ouro, tava do meio de água E ela tava tão linda, cada vez que eu olhava O círculo tava latendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela tava com a unha, disse que eu tava sentendo Tava sentendo, porra, eu implorei pra voltar Tava sentendo, porra, eu implorei pra voltar Mas tem quem me aceita de voltar Mas tem quem me aceita de voltar Cadê meu pegue, meu caldo? E hoje, eu vou embora No mesmo final, só ia pra onde ela tava Ela mexia no rosto de ouro, morreu de raiva Ela tava tão linda com a cabeça e olhava O círculo tava latendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra, eu implorei Eu me mandou embora Eu te amo na sua vida, é só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Mas tem quem me aceita de voltar Eu me mandou na unha, disse que eu tava solteiro Eu me mandou embora Eu me mandou embora Eu te amo na sua vida, é só liberdade provisória Onde que me aceita Onde que me aceita e vou dar Aonde, baby Minha rogada, o brasileiro Aonde, baby Toca aquela nova da Maria Mendonça Não acredito Aquela nova da Maria Mendonça Aquela nova lá É o quê? Supera, supera, supera Se ele não se quer superar Ela vai colocar agora Supera Alô, menino É isso aí É ao vivo, viu, gente? É ao vivo Tá de novo com essa pessoa Eu tô aguentando Vai pra cima de trouxa Outra vez Cê não agende mesmo, é E pra você Isso é amor Passa ele Se não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Liga pra você Lascador Ao vivo aí, gente Ao vivo, hein Ao vivo é assim mesmo E pra você Isso é amor Passa ele Só não passa de um plano B De não pega ninguém na lista Liga pra você Tira o visual Para de se chegar De se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sou o mesmo em mim Se ele não se quer Supera Ele tá fazendo Bonitamente o seu coração Promete pra mim Que dessa vez De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Se ele não se quer Ele tá fazendo De se iludir O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera De homem pra homem Eu tô com a musia Agora eu tô com a musia Vou chamar aqui Eu passei no Big Bu Vou tocar um monte aí, viu? Ai, vai, para E aí, menino? Ei, gente! Onde mais, Júnior? E aí? Ai, vai, para E aí? E aí? E aí, menino? Assim, ó Já mais uma semana que eu tô limpo de você E aí, e aí, e aí, e aí Não mandaram suas histórias, não sinto saudade Tendo curtida, tendo vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De gostinho, senhor, me fazer Um love, love com você Um love, love com você E aí? Já te supei Cê desce, eu supei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te supei Cê desce, eu supei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Cê desce, eu supei Eu já me lembra Que eu tô limpo de você E aí, e aí, e aí Não manda mensagem outra vez Não manda mensagem outra vez E aí, menino? Eu já me lembro E aí, menino? Eu já me lembro E aí, menino? Eu superei, mas não vou na mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não vou na mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei O meu coração tá fazendo comigo, tá merecendo ficar de calor No meio do centro eu fijo que não ligo, mas eu ligo a mão escondido Acho que tô com amnésia, eu esqueço tudo, mas eu não esqueço dela Eu pego a minha carteira, eu pego a chave do bar Eu pego a vergonha na cara, só não pego a vontade de ligar Eu pego a minha carteira, eu pego a chave do bar Eu pego a vergonha na cara, só não pego a vontade de ligar O que meu coração tá fazendo comigo, tá merecendo ficar de castigo Eu pego a minha carteira, eu pego a chave do bar Eu pego a vergonha na cara, só não pego a vontade de ligar Eu pego a minha carteira, eu pego a chave do bar Eu pego a vergonha na cara, só não pego a vontade de ligar Eu pego a minha carteira, eu pego a minha carteira, eu pego a minha carteira Menino, menino, menino E lembrando que essa música aí é do CD exclusivo Do Danilo Mendes, Danilo Mendes e Joe Brother E dia 17, a partir das 5 horas da tarde Vai tá fazendo a live No bar do Pernambuco, viu? Dia 17, domingão Alô Danilo Mendes, tamo junto meu patrão É, você não se cansa de me ver chorar É, mas sempre hoje eu vou mudar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, você pode e será Reza aí, pra não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra não te esquecer Meu coração não mudar, te tornar Ainda bem que tá com a capa Tirar você da minha vida Pra ser saudade misturada com bebida Pra ser sua príncia garantida Reza aí E é, você não se cansa de me ver chorar É, mas sempre hoje eu vou mudar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, você pode e será Reza aí Pra não encontrar ninguém melhor do que você Pra não te esquecer Meu coração não mudar, te tornar Reza aí Virar você da minha vida Pra ser saudade misturada com bebida Ser sua príncia garantida Reza aí Ao vivo, aí menino É bom demais, ô meu É nota 10, é nota 1000, é nota 5 E aí Tô aqui, tô aqui, ó Eu acho que não Saudade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não É meu, né? Aí, ó Não aceito não Saudade não aceita Maldão de pior Um par de só Meus amigos aqui Na linha pior Com meu bocão E papai me dê Eu acho que não Não dá pra segurar No dia o coração Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Trabalho não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Tamo junto, tamo junto, tamo junto Mudinho Produções Alô, Juro Produções Safada, safada Tamo junto É nóis, meu matrão Bora tá ali Eita, menino Mais um, mais um, mais um 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 São justo, menino Até que a FM Tá melhor do sabãozinho Olha ela Olha ela Filha de patricinha Meu, funcionava a vela Olha ela Tá louca aí, sem noção Noção, noção Com a mão no barredão Olha ela Olha ela Milha de patricinha Meu, funcionava a vela Olha ela Tá dançando, sem noção Com a mão no barredão Ela bate o bumbum no barredão Ela bate o bumbum no barredão E o bumbum no barredão Tá cheio, e canto Tá cheio, até o chão Ela bate o bumbum no barredão Ela bate o bumbum no barredão Ô, Pri, Priscila Correia Fui junto, hein Silva Ó, Sueli Fala logo que a técnica Deu whisky aí Pra fazer a live Fala logo Agora sim Tô fazendo comercial, né Vamos ver Olha ela Olha ela Olha ela Filha de patricinha Meu, funcionava a vela Olha ela Tá louca e sem noção Com a mão no barredão Olha ela Olha ela Filha de patricinha Meu, funcionava a vela Tá louca e sem noção Ela bate o bumbum no barredão Ela bate o bumbum no barredão Descendo até o chão Ela bate o bumbum no barredão Ela bate o bumbum no barredão Ela bate o bumbum no barredão Descendo, e canto Descendo até o chão É nóis cachorro Eita menino E a galera da Odebrecht Domingo, mais conhecido como amanhã É o que? Chá de bebê, né? Chá de bebê, é da Eliane Patrocínio do Bruno, Bruno Produções Bruno sumiu Sumiu? Sumiu, lembrando aí, Dona Eliane Que amanhã vai ser o meu Aparece aí, Bruno Mil, Chá de Mil, isso aí Compartilha É menino Vamos aí fazer aí um pouquinho aí, ó Um shotzinho pra galera aí, tá bom? Eita menino, lembrando, viu? Galera Quem quiser ir por 10 E lá no YouTube O canal William Pitbull Da banda Se inscrevam Deixe seu like em todos os vídeos Ative o sininho, viu? Ative o sininho Por gentileza Pra tá ajudando a banda aí Compartilha com o nosso canal aí Pra gente tá podendo fazer pelo YouTube Viu? Pelo YouTube Pra você tá assim na sua TVzinha aí de boa em casa Viu, galera? Tamo junto e misturando É nóis Vixe, pelo nariz Vixe, pelo nariz Vixe, pelo nariz Quase engasgou, viu, Júnior? Quase engasgou Aô, menino Alô, Priscila Cadê a Cris, Priscila? Eu sigo na cidade Me criei na fé Com uma manhã No meu salão Um dia estranho Adeus, Mariana Que eu já vou embora Ô, Andressa Andressa aqui Vamos mandar um beijo aí Pra Aline Tamo junto E nossa amiga Tá me mandando Se ela dessa vez Eu daria o pó Eu não aceito Eu pergunto E eu sei lá Mariana Eu não vou embora Um abraço aí Pra amiga Nete Um abraço Pra Júnior Alô, Júnior Alô, Júnior Tudo vai estar O rio Tá enchendo o pé O ano Tá sem camisa Não vieram Pra ela Já estou vendo É longe A liga Doce e rimeão Tudo no brilhado Fez o céu no chão Lá do gás Do lado De uma brilhada O chão no brilhado A chão no brilhado Já não abre Do meu coração Tá como faz Nas pradas Que deu no chão O melhor E o melhor Me a deixei pra trás E tem a letra De Goiás Quase que eu já Comprei com a minha Goiás 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 Eu me segurava Então eu ouvi Goiás 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 Já tá o rio de novo Rapaz Rapaz E eu disse agora, se me chamam com Deus eu caminho ao fim da hora E é um esquina lá no dia da renação, entre as ondas escuridão O motor não parece que chora O sol já estava sendo chegando, vai ser que valeu a mesma torreia Eu quero estar passando aqui a pouquinho, vai fazendo voando sozinho Dentro desse carro, pela rodovia Ei, Goiânia, eu tenho pra segurar a má, então eu vou ver Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já sei Ei, Goiânia, eu tenho pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já sei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já sei É o que, meu filho? Ei, chevete, hein? O ócio brasileiro aí, menino Ei, que eu vou ver Tá aqui ó, tá aqui ó, apareceu Ei, chevete, 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 cheve, 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 cheve E toda a minha voz Aí então, e bota pra muê 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 Bota lá muê Ocona, Ocona E lembrando Oxi, tá doida Que isso rapaz, tá cedo ainda E lembrando gente Ô Lúcia Você Você vem aí buscar a Talinda Que ela vai sair carregada aqui hoje Ela vai sair carregada, viu Ela tá bebendo em pioca No litro ainda Aê Lúcia Vem buscar ela, vem Ai pai, para E aí Chamou? Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Receita bebê Tá curtindo bem ó Me chama na pressão Me chama na pressão Chega o gostinho Vem me por pica A vontade Aqui é o interior É rádio Gente bonita Vem ter seu balão Ó o som Penta aí Jovem Forró de verdade A frente O som Não vai Então Vem me por pica A vontade Aqui é o interior O que você falou A gente não deve Será Chamou na pressão A frente O som A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Você vai beber A curtir não Galera do interior É foda Bora 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 É foda Você vai beber Tá curtindo bem ó Alguém Aqui é o interior É rádio Gente bonita Vem ter seu balão A gente não deve Será Chama na pressão É foda Pode ver Aqui é o som Vem me por pica A vontade Aqui é o interior E você vai Louca A gente não deve Ensina Chama na pressão Não vem Que som No pari Galera do interior Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior Alguém 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 Galera do interior É foda É foda Toma uma Bora Bebê Bora É foda Senta bebê A curtir não tem ó Já E vai A tinta É foda É foda É foda A tinta A tinta Amor É foda É foda É foda Gente, vamos fazer mais 15 minutinhos de live, viu? Nelson, quer cantar você? Vem cá, vem cá Vem cá, pô Vem cá, pô Vou fazer mais 15 minutinhos de live, chame o parceiro Delso aqui Pra fazer participação aí Vem cá, Delso, vem Tá show de bola, viu? É isso aí, gente, vem É isso aí, gente, vem cá, pô É isso aí, gente, vem cá, pô Eu vou deixar você embora, mas não me jala na dor Se eu deixo com você Eu vou deixar você embora, meu parceiro Joga, meu parceiro Joga, meu parceiro É isso aí, gente, vem cá, pô Lá é isso aí, gente, vem cá, pô Lá é isso aí, gente, vem cá, pô Eu vou deixar você embora, meu parceiro Agora não, o seu namorado não vai saber Meu parceiro O Rio, o senhor O senhor O senhor O senhor Olha, meu parceiro Obrigado pelo convite, parceiro Pode esperar essa live É um prazer imenso Deixa eu ver, seu mamãe Eu vou deixar você embora, mas não me jala na dor A marca do seu pescoço Vai correr com o seu namorado não vai saber Que você tem outro E vou deixar você embora, mas não me jala na dor A marca do seu pescoço Vai correr com o seu namorado não vai saber Que você tem outro Marçal, seu mamão Rui, é isso aí Olha, meu parceiro Olha, meu parceiro Isso aí, gente, vem cá, pô Rui, é isso aí Vai chegar o trastequinho Vou deixar o meu parceiro Vou deixar o meu parceiro Vou deixar o meu parceiro Vamos ver, seu quê? Vamos ver, seu quê? Deixa eu ver Eu sei que eu vou ser barra por aí que não Me jura que é de pé, dá pro seu coração E nós na madrugada me procurava Eu era só, eu era de chassão E eu me compro, eu era só de pensão E nós nunca brinca, não é da nossa vida Bola, fuga, cedido, fuga, rodada, cama, marro, carrada A roupa pela carradá Mola do cheiro do amor no ar Cheiro de amor no ar Mola, fuga, roda, procurava Duque, está bem rajada, distância desfilara Alô, meu comer, eu vim morro Vem honger, vim me procurar Bola, fuga, cedido, fuga, rodada, cama, marro, carrada A roupa pela carrada Mola do cheiro do amor no ar Cheiro de amor no ar Vamos lá, quero dominar o pai do lado e o teu tipo está berrado, a besta é inspirada Vamos ao teu bebe, vem a encontrar Vem, rosambe, bem-pumum, olá, louro! Alô, vidas! Olá, beça! Chama minha parceira Chama na versão Lá fica de boa Todo mundo começa a passar sinhão Chama na nuvem Lá fica de boa, chama Chama na versão Chama, chegam, lembra? Vou lá ficar de uma vez E vai cair de três Estou com teu caminho Não fiz até se bater E quando eu te sinto, eu vou te esquecer Me fala que me ama só pra me vender Se você sentir, se é bom do tanto que você sabe fazer Se me der, se é bom do tanto que me dá prazer Quando se vem, vai, eu quero de novo mais E se ficar me louco, me rindo, me rindo de rindo E eu fico no, fico no, vai querendo Se ficar me louco, me rindo, me rindo de rindo E eu fico no, fico no, vai querendo Se você sentir, se é bom do tanto que você sabe fazer Se me der, se é bom do tanto que me dá prazer Quando se vem, vai, eu quero de novo mais E se ficar me louco, me rindo de rindo E eu fico no, fico no, vai Se ficar me louco, me rindo de rindo de rindo de rindo de rindo E eu fico no, fico no, vai O que é isso? Qualquer primeiro lugar, mulheria do rei que dá, você fica careta E chega sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser Apenas um homem certo, como é que faz, como é que faz, quando o amor quer ser algo mais Quando o amor quer ser algo mais, diz como é que faz, como é que faz Quando o amor quer ser algo mais, quando o amor quer ser algo mais Faz do que ser, e só faz amor selvagem, quero te ver acordar sem maquiagem Qualquer um em meu lugar, deixaria no rei que dá, você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu dinheiro lá Sei o jeito certo, se meu coração, o seu pouco não vai ser Ei Jéssica, Jéssica, se vê esse frio que cê tá esperando eu vou morrer, viu Olha, apenas um objeto Como é que faz, como é que faz, quando o amor quer ser algo mais Toma essa barra, essa barra, essa barra aí, pois é Coisa linda, ch Coisa linda, chamosa E fazer amor, mas que amor, mas que amor Coisa linda, saposa E fazer amor, mas que amor Coisa linda, saposa Casinha linda, saposa A Samara tá aí, você não quer mais A Samara tá aí O beijo ardente Coraco serpente A Samara tá aí, você não quer mais A Samara tá aí Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por quem você me vai? O que eu disse e batia Ô Samara, ô Samara Ô Samara Por quem você me vai? Por quem você me vai? Flora Cristina Pereira dos Santos Vamos, Júnior Tô linda, saposa Gatinha linda, saposa A Samara tá aí, você não quer mais A Samara tá aí O beijo ardente Coraco serpente A Samara tá aí, você não quer mais A Samara Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me dá? O que você me dá? Ô Samara, ô Samara Ô Samara Chocando a pressão Gente, vamos fazer nossas saideiras aí, viu? Tá no nosso horário Eu queria agradecer a todos vocês Que compartilharam nossa live aí Que assistiu desde o começo E lembrando E lembrando Que nosso canal no Youtube O William Bitbull Queria pedir Encarecidamente aí pra vocês Vai lá no Youtube Certo? Se inscrever Ativar o sininho Desce o dedo Que não tira o que eu falo, né? Larga o dedo Que é de graça, porra Larga o dedo Dê like lá nos vídeos, viu? Todos os vídeos Eu te liga, eu te liga, é? Eu te liga Ó a faca, rapaz Ó a faca, bisé Vai se arrombar lá pra porra, rapaz Vai se arrombar, rapaz Desce o dedo aí Compartilha a nossa live Obrigado a todos vocês Que assistiram aí A live desse começo Todo mundo que participou Tamo junto e misturado E da próxima vez Se Deus quiser Estamos compartilhando aí Fazendo a divulgação Bem antes, viu? Vamos lá, só Bem antes Procurei remédio Na vida noturna Com a boa noite Numa boate Aqui na zona sul E aí? A dor do amor É contra o amor E assim se cura Caixão do brega O curador Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Foi se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Simbrão do murdinho E a boa noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Se vim sair Saí de incêndio Se não sei rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E aí, menino E aí, menino Vamos fazer essa ideia, menino Vamos embora Ei, bilionário Se você é rico Aqui é lá, quem toca Que é bonita E lembrando Amanhã Domingo Dia das mães Viu? Hoje? Não deu meia noite ainda não Você é doida Queria mandar um beijo Um abração Para todas as mães Desse Brasil Aí, viu? Todas as mães Desse Brasil Toma um show De misturado Alô, Arlúcia E aí, menino Devia ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E lembrar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor A pensar no seu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescubrir O seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida E seguida Não vou mais chorar Porque eu quero Sentimento Com esse coração Pra te encontrar E deixa essa vontade Dividida É estar na sua vida Caminhar O seu campeão Traga essa verdade Pra se louca E beijar no meio da boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor A pensar no seu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescubrir O seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida E seguida Não vou mais chorar Porque eu quero Sentimento Com esse coração Quando te encontrar E deixa essa vontade Dividida É estar na sua vida Campear O seu caminho Traga essa verdade Quase louca E beijar no meio Quando o sol Amanhecer Quando o sol amanhecer A Lúcia Parabéns Veio dia das mães Tão junto Misturado Todo mundo Ele não dança não E ele não dança não Ele escuta É escuta sim Ele escuta um pouco sim Escuta um pouco Escuta um pouco Escuta um pouco, escuta um pouco da balanha, escuta assim, um pouquinho. Alô, Muitinho Produções, aí ele aí, ó. Vai aí, ó, vai aí, ó. Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim. Depois manda a princesa. Aí eu sei, né? E me vendo ao meu lado, eu não sei quanto tempo eu lhe ligar sem você. E hoje eu venho, no mesmo estanto canto, eu grito o seu nome. Arroça a mamãe, hein? Ó, querida amante, rapaziada. Desculpa, eu usei aí, eu usei, desculpa, eu usei. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. O seu olhamento, de menina, me fez bater no peito. E agora não tomo direito, pensando em você. Pensando seus olhos bonitos, perritos os meus. Que vontade louca que eu tenho, tirei lá comigo. Calar sua boca bonita, um beijo bem. E aí Princesa, a deusa da minha poesia, pergura da minha alegria. E seus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos deuses também. Disseram, na chuva, há mau tempo. A musa dos deuses também. E agora não tomo direito, pensando em você. Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo. E aí Calar sua boca bonita, um beijo bem. Princesa, a deusa da minha poesia, pergura da minha alegria. Princesa, a deusa da minha poesia, pergura da minha alegria. Princesa, a musa dos meus pensamentos. E pego a chuva, há mau tempo. Pra poder, eu vou te ver. Ê Ê Ê Ê Obrigado a vocês aí, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Vamos fazer a saideira. Faz um mais um aí. Obrigado, gente. Tchau. Tamo junto, hein. Tamo junto. Brevemente, mais uma live aí. William Pitbull. Show. Participação de Telson. Estilo top no violão. Isso aí, meu parceiro ré moral. Aô, menino. Alô, Júnior. Vou buscar mulher, viu? Fui na hora da raiva, eu tenho certeza. Você nem pensou. E vou jogando para abraçar o vento. Você sente bem pra me machucar. Eu vou valer seu cuspir no chão. Você tá de volta pra me enxergar. E você arrumou a mala. Fazer o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que você vai passar. Nem vá. Nem vá. E pra desarrumar. Evita a saudade que você vai passar. Nem vá. Nem vá. Você vai me agradecer quando a raiva passar. Ei! Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou. E na hora da raiva, eu tenho certeza. Você nem pensou. E vou jogando para abraçar o vento. Seu sentimento pra me machucar. Eu vou valer seu cuspir no chão. Você tá de volta pra me enxergar. E você arrumou a mala. Só pra teu trabalho de desarrumar. Evita a saudade que você vai passar. Nem vá. Nem vá. E você arrumou a mala. Só pra teu trabalho de desarrumar. Evita a saudade que você vai passar. Nem vá. Nem vá. Você vai me agradecer quando a raiva passar. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente Obrigado, gente Tchau, tchau